Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que diz que a reforma do imposto sobre a renda será feita com cautela. Ele diz que a discussão sobre a segunda etapa da reforma tributária envolvendo renda e patrimônio vai enfrentar uma resistência muito maior, mas quem vai contar essa história pra gente é Mônica Bergamo, que entrevistou Fernando Haddad e traz isso na sua coluna de hoje. Olá Mônica, bom dia! Oi Fabiola, bom dia, bom dia a todos. Desculpa o atraso, estava aqui justamente falando lá no Ministério da Fazenda, mas enfim, foi isso, quer dizer, o Haddad, eu perguntei pra ele, né Fabiola, porque a entrevista está bem legal, eu recomendo, mas eu perguntei pra ele o seguinte, hoje você tem pesquisas que mostram que a popularidade dele está enorme no mercado financeiro, saiu de 10% pra 65%, e aí eu falei, mas essa elite econômica sempre o criticou muito, e ele também criticou muito essa elite econômica, ele chama de casa grande, né, ele já disse que a casa grande não deixa as rendas ser distribuídas na velocidade necessária, ele já fez críticas muito contundentes, públicas e também em jantares de campanha eleitoral, quando o Lula era candidato, ele tinha embates com os empresários muito fortes, né, por divergências de visão de mundo. Eu falei, o que aconteceu? Quem mudou, o senhor ou eles? E aí ele diz, o Brasil é um país muito violento, a classe dominante nunca aceitou que se construísse no Brasil uma classe dirigente separada dos interesses dela, como ocorre em países ricos, enfim, ele fez toda uma, enfim, um apanhado histórico ali de cientista social que ele é, mas aí eu perguntei, tudo bem, mas agora está tudo lindo, está tudo uma lua de mel, mas e quando vier a reforma tributária sobre renda e patrimônio? A coisa muda de figura, né, Fabíola, porque aí é você colocar a mão no bolso diretamente das pessoas. E aí ele admitiu que vai ser uma, que a primeira etapa da reforma de simplificação de impostos juntou agro, juntou industriais, juntou todo mundo para apoiar. O Arthur Lira até dizia que a reforma era dele, dele Arthur Lira, pegou lá a reforma, botou embaixo do braço e batalhou muito para que ela fosse aprovada. Eu falei, será que o Arthur Lira vai ter tanto empenho? Será que os empresários vão apoiar? Será que vai ter esse apoio todo? E ele admitiu que vai ser uma reforma muito mais complicada, uma etapa muito mais pesada da reforma tributária, porque justamente é uma reforma que se pretende distribuir renda, distribuir renda é tirar de alguém para dar para outro. Então vai ser mais difícil, muito mais difícil de ser aprovada e vai ser um debate muito mais árido. Mas ele disse que vai ser feito e que vai ser feito, e que a arma do governo, vamos dizer assim, vai ser mostrar os dados e dar as informações para o Brasil. Aí uma informação que ele falou, ele falou, por exemplo, hoje um trabalhador que ganha até R$ 2.640,00 tem isenção de imposto de renda. Ganhou R$ 2.650,00 já começa a pagar. Mas quem ganha R$ 2.640.000,00 está isento. Por quê? Porque tem formas de colocar o dinheiro, de receber o dinheiro de outras formas, por meio de distribuição de lucros e dividendos, coloca o dinheiro em fundos exclusivos que são isentos do pagamento de impostos, mas para colocar dinheiro nesses fundos você tem que ter 15 milhões, 20 milhões. Então ele falou, não é justo a forma como acabou sendo construída a base de cobrança do imposto de renda, onde o trabalhador paga e quem tem muitos milhões tem isenção de uma boa parte desses recursos. Falou também de offshores no exterior, que tem isenção. Porque, por exemplo, você, Fabiola, eu, Josias, quem tem dinheiro colocado em banco, coloca num fundo, rendeu R$ 100,00, R$ 15,00 é do governo, no mínimo. Se você tem no offshore, você não paga nada, rende R$ 100,00 e R$ 100,00 é seu. Então ele falou, você acha isso justo? Ele falou, nós vamos mostrar esses dados e por aí nós vamos tentar fazer essa redistribuição e essa taxação. Eu acho que vai ser bem difícil, viu, Fabiola? Mas é uma tentativa.